Maria Itália vai responder as perguntas, vai fazer a carta da semana e tudo. Tudo. E tudo mais. Já vamos no embalo, Maria Itália? Vamos. Precisa ser de hora. Cinco e dez já. Não vi a hora passar. Bora. Vamos lá. Sem perder tempo. Soraya, gostaria de saber se a minha vida vai ter melhora financeira. Estou há anos em dificuldades. Vamos ver aqui, Soraya, o que as cartas vêm falando pra você. Soraya, a carta da figura, ela representa a força. Então, o que que entra pra você? Você terá força, o dinheiro, a parte financeira também é poder. Então, você vai conseguir sim, a partir de agosto em diante, tá? Espere melhoras, melhorias aí pra tua vida a partir de agosto. Não se desanime, não. Boa. A Fátima. Perdi o meu esposo com Covid-19 em 2020. Sente o que me espera em 2022. Sinto muito pela tua... Sem dúvida. Nosso aferro. Nosso aferro. Nosso aferro. Nosso aferro. Nosso aferro. Nosso aferro. Olha, apesar de toda a dor que você sente, é uma carta muito forte, mas de muito poder positivo, tá? É um momento que, de organização na tua vida, você vai conseguir organizar a tua vida. Você não vai se sentir perdida assim. E agora, porque você vai conseguir encontrar estrutura e também crescimento, tá? Tudo de bom pra você. É uma carta muito positiva que traz boas energias. Aguarde coisas boas. Você não vai ficar perdida, não. Vanessa, bem objetiva. Vida amorosa terá novidades boas em breve. Vamos ver aqui. Vida amorosa, carta do anjo, é a carta do quê? Da boa novidade chegando. Aguarde coisas boas no relacionamento afetivo. Melhor até do que você tá esperando. Aham. Coisa boa. O Marcio, vou me libertar de tudo que atrapalha a minha vida? Pô, pergunta. Olha aqui, Marcio. Deu a carta da espiritualidade. Busque ajuda espiritual. Muitas coisas que acontecem na tua vida é por forças espirituais, tá? Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não. Mas que existe, existe, tá? Busque uma religião que realmente toque teu coração, que você vai ver que a tua vida vai dar aí uma melhorada, uma equilibrada, tá? A Rosinete. Qual o significado do número 7 na minha vida? Meu primeiro filho nasceu dia 7 de fevereiro de 95. Minha segunda filha no dia 7 de março de 2002. A diferença de idade entre eles é de 7 anos. Muito interessante isso que você tá colocando. Aqui vem a carta da praça que ela fala o quê? Que número é a carta? A carta é 20. Ela não é 7, não. Mas é a carta do quê? Da repetição, do andar. Passa-se tempo e você sempre de cara com 7. 7 é espiritualidade. É o quê? Você tem forças que você desconhece. Vai em busca. Você tem força aí, tanto psíquica como espiritual. Então, está se repetindo. O 7 na tua vida é o espelho, né? Que muitas vezes o destino, quando quer falar com a gente, coloca situações pra gente se espelhar. Vai buscar aí que você tem muita força e você pode vir ajudar várias pessoas com a força que você tem. Gilma. Amor, trabalho e viagem dos sonhos. Vão fluir? Vamos ver aqui. Gilma. Olha, você não está sonhando grande à toa, não. Porque a carta aqui do Coringa, ela fala assim, você vai dar uma reviravolta na sua vida para melhor, que vai encaixar tudo isso que você está querendo, tá? Então, aguarde reviravolta que vai fazer você concretizar esses seus sonhos. É uma carta muito positiva, né? Priscila, que faz aniversário no mesmo dia que eu, só que ela é mais nova. Gostaria de saber quando acontecerá a virada profissional e a tão sonhada prosperidade. Vamos lá. Olha, a carta da foice. Novamente, eu peço assim, busque ajuda dentro da espiritualidade, porque a foice, ela vem cortando muitas coisas que já eram pra ter acontecido na tua vida. Isso não quer dizer que você não vai ter, quer dizer que dificulta você ter, tá? Então, busca ajuda para tirar essa energia negativa que está sobre você, que você vai ver a sua vida deslanchar, quer dizer, fluir de uma forma natural e boa. Carta da semana, Maritalia. Diz que já tem Mercúrio Retrógrado e tal, então vamos mentalizar para ver o que que sai. Vamos lá. Não é? Vamos ter uma sexta-feira 13, dia de preto velho, dia... Ainda tem sexta-feira 13. Mas, ó, dia de preto velho, dia de Nossa Senhora de Fátima e sexta-feira 13, tudo junto. Vamos ver a carta. Bom, o que que nós podemos aguardar? A carta da raposa é a preocupação e é a carta que pede para você ser sagaz. Então, é assim, cuidado porque nós vamos estar pendendo para se preocupar. Não faça tempestade em copo d'água. Por quê? Porque a energia, ela vai estar propensa para fazer com que você venha a ter preocupações até onde não é para se preocupar. Então, tome cuidado. Use a sua energia para coisas concretas, tá? Seja sagaz, quer dizer, cuidado no que você vai assinar. Não é ser desconfiado do mundo. Mas, leia com mais atenção. Quando as pessoas falarem com você, ouça bem o que ela está falando. Quando você for dar uma resposta, pense antes de falar. Porque é uma... a energia vai estar fazendo, vamos dizer assim, armadilhazinhas. Tá. Então, vamos ser sagazes para não cair nela. Essa é a energia. Sexta-feira, não tenham medo da sexta-feira 13, gente. Olha que coisa boa, vem junto com Nossa Senhora de Fátima. E dos preto velho, não esqueça de jogar o café, como eu falei a semana passada. Sim. Na dúvida, entre em contato com a Maria Itália. Em todas as redes sociais, Maria Itália Terapias. Se você quiser entrar em contato por telefone, tem o número 39964060. E tem também, pelo WhatsApp, o 951-169091. É uma semana de espiritualidade, hein, Maria Itália? De espiritualidade, completamente. Olha, tanto na religião afro, como católica. E como a das magias das bruxas, sexta-feira 13. Gente, no judia de gatinho, que tem ainda certos rituais, não façam isso que é crendice, é maldade. Não existe. Para você ter poder do cosmo, não é sacrificando outra vida. Não sacrifique outra vida para você ter benefício, não. É o oposto. É o oposto. Se conecta com coisa boa, gente. Aproveita esse dia, olha, peça tudo que é bom, sagrado. Arrasou, mas é o que eu vou fazer. Minha querida, se cuida belíssima de preto. Ai, obrigada. Belíssima, você vê que minha roupa está meio cigana? Eu vi, eu vi.